A família Yoshifusa morava em Mogi das Cruzes, uma família muito unida, uma família muito estruturada financeiramente. Eles tinham duas filhas, a Roberta, de 16 anos, e a Renata, de 21 anos. A mãe se dava muito bem com as filhas, elas eram muito amorosas com a mãe, elas se vestiam muito bem, as filhas, iam para o shopping, viajavam. Olha, gente, era uma família modelo. O pai, o senhor Nelson, tinha um orgulho imenso das filhas. Elas tinham um futuro muito promissor pela frente. Eles moravam ali num condomínio em Mogi das Cruzes, todo mundo gostava daquela família, e a família ali era muito bem vista ali naquele condomínio. Só que no dia 11 de novembro de 2011, o senhor Nelson liga chorando, desesperado, para um delegado, o amigo dele, dizendo Delegado Francisco, tiraram a vida das minhas duas filhas. O delegado estava para sair ali com a esposa, com os filhos dele, ele deixa para lá e vai imediatamente para a casa do senhor Nelson. Chegando lá, ele já encontra o senhor Nelson dentro de uma viatura do SAMU, chorando copiosamente, desesperado, e ele fala Nelson, o que aconteceu? E ele fala Delegado, dentro da minha casa está um verdadeiro frigorífico. Entra lá dentro para o senhor ver o que aconteceu com as minhas filhas. O delegado, imediatamente, entra dentro da casa e o que ele vê é estarrecedor. As duas, com um corte profundo na garganta, uma caída no chão e a outra em cima da mesa. A pergunta que o delegado se fez foi, quem fez isso com as filhas do seu Nelson e da dona Rita? O perigo morava muito perto dessa família. No laudo, a causa do falecimento foi hemorragia, principalmente nas artérias do pescoço das duas filhas do senhor Nelson. Antônio Carlos, o tartaruga, ele se aproximou da família. Ele tinha confiança da família, inclusive da Renata e da Roberta. Ele tinha amplo acesso à casa do senhor Nelson. Tanto que ele comia na mesa, tudo que a família comia, ele comia também. Ele era um faz-tudo na casa. Ele arrumava a casa, ele pintava a parede, fazia pequenos reparos. Ele era um faz-tudo. E ele pegou a confiança de todo mundo. Tanto que o senhor Nelson tratava ele como se fosse da família. A dona Rita tratava ele como se fosse um filho. Ele tinha dois filhos. E ele tinha amplo acesso ali à família do senhor Nelson. No dia dos fatos, quem estava na casa? A empregada, o piscineiro e o tartaruga. O pai e a mãe tiveram que sair da casa. Eles não estavam lá. Deixaram as filhas ali, porque todo mundo que trabalhava ali era de confiança. Quando o pai volta, ele entra ali na entrada principal da casa. Ele encontra o tartaruga com a faca na mão. Quando ele fala, o que aconteceu com você? Te atropelaram? Ele fala, entraram ladrões aqui. Entra lá dentro para ver o que aconteceu. O senhor Nelson não viu ali que era ele que tinha feito aquilo. Ele entra para dentro e se depara com a pior cena da vida dele. Lembrando que o delegado Francisco não era o titular do caso. Ele só estava ajudando nas investigações, porque era amigo do senhor Nelson. Então, ele conversa com a empregada. E a empregada diz assim, olha, no momento eu não estava aqui. O piscineiro foi embora primeiro. Eu não estava e quem estava aqui era o tartaruga. Aí, o delegado já começa a colocar uma pulga atrás da orelha. Nisso, ele vai para o hospital, porque o tartaruga estava machucado. E ele vai lá para o hospital e começa a conversar com o tartaruga. E começa a investigar e a falar com ele. Realmente, foi ladrões quem entrou lá dentro da casa, porque você está machucado. E aí, ele ficava meio na defensiva. Ele não respondia, o delegado. Até que, no momento lá, o delegado fala assim, olha, eu vou até ali. Eu vou ali buscar umas fotos para mostrar para você o presente que você deu para o seu Nelson. O que você fez com as duas filhas dele. Aí, o tartaruga já começou a ficar meio nervoso ali. Ele fala, então, eu vou lá chamar o seu Nelson para vir aqui falar com você. O tartaruga fala, não, eu não quero falar com ele. E ali, ele começa a interrogar, interrogar e fala. Bom, então, eu vou lá buscar as fotos. Nisso, ele traz as fotos e começa a mostrar as fotos do crime para ele. E ali, o tartaruga desaba. Quando ele vê que ele está prestes a confessar, ele chama o juiz que está ali e o advogado do tartaruga. E ele faz a pergunta para o tartaruga. Quem fez isso com as meninas? O tartaruga responde. Fui eu. No dia dos fatos, no dia 11 de novembro de 2011, chega a Renata, de 21 anos, do fórum, porque ela trabalhava no fórum, ela tinha um grande sonho de ser um dia juíza. Ela chega, sobe, troca de roupa, desce e senta no sofá, lendo um livro ali. E o tartaruga está num computador vendo sites adultos. Ele levanta, cinco, seis passos, ele tem acesso ao pequeno banheiro que tem ali. Ele sai já com uma arma branca na mão de cortar peixe e vai para cima da Renata e acaba com a vida dela. Nisso, a Roberta está no segundo andar, só que ela está com fone de ouvido, ela não ouviu. Mas por um acaso ela desce as escadas e ela vê a irmã ali, já falecida. Ela começa a querer correr, sair pela porta da frente, mas o tartaruga vai até ela, pega ela e também desfere golpes nela. Ela tenta ainda sair pela porta, tem ali os sinais da mão dela na porta, os sinais no chão. Ele pega ela, arrasta ela para a cozinha, aonde está a outra irmã em cima da mesa. Gente, ele tentou a bu das duas. Como ele não teve consentimento das duas, ele fez isso. Acabou com a vida das duas filhas, do senhor Nelson e da dona Rita. Ali dentro daquela casa, gente. As duas meninas, e não conseguiu, porque elas relutaram. Havia manchas de sangue pela casa, nas paredes. A pessoa, ele chegou a arrastar a Roberta pelas duas pernas como se fosse um animal. Tartaruga foi condenado a 57 anos de prisão em regime fechado, mas ele cumprindo um sexto da pena, ele vai ter as regalias de ter indulto, sair ali a hora que tiver alguma situação para ele sair da cadeia. Mas está aí, gente. O seu Nelson e a dona Rita tinham o tartaruga no mais alto conceito ali na vida deles. E eles traíram a confiança dos dois. Tirando o que essa mãe e esse pai mais amavam na vida dele. Misericórdia, senhor, que caso foi esse?